O valor da segunda parcela do 13º que o Clécio vai receber na semana que vem já tem um destino. No final de ano não tem jeito, tem presente para a família e acaba surgindo também aquelas viagens que os amigos convidam a gente para ir que não estava planejado, acaba deixando a conta no vermelho. O que sobrar vai servir para pagar as contas do ano que vem. Vai sobrar um pouquinho sim e a ideia é guardar para as despesas que vem no ano que vem. A gente nunca sabe o que vem, pode vir uma multa, um seguro de carro, a gente tem que estar preparado para isso. Esse consultor de negócios acredita que o dinheiro deve ser usado em primeiro lugar para colocar as contas em dia. Nós já temos alguns compromissos como os IPVA, imposto de renda, materiais escolares, matrícula, então já são gastos que nós já temos a obrigação de estar cumprindo eles no início desse próximo ano. O pagamento dessa segunda parcela do 13º vai injetar mais de 210 bilhões de reais na economia brasileira. Com a proximidade do Natal, muita gente se esquece das dívidas e acaba gastando com presentes. Um presentinho qualquer, bem em conta. Acaba gastando um pouquinho do que não é para a dívida. É verdade. A metade eu gastei com presente, a outra para material de escola. Quem decide começar o ano sem dever nada pode ter um 2019 mais tranquilo. Se sobrar alguma coisa, a segunda dica é investir. Nós precisamos procurar produtos que tenham alta liquidez e baixo risco. Na verdade, hoje nós temos o nosso produto mais popular com essas características que são as poupanças. Então, com ela, na medida que o nosso trabalhador tiver a necessidade de estar sacando esse capital, está disponível para ele na eventual emergência. Consórcio também, para aqueles que já fizeram uma certa reserva, é bem interessante, porque de acordo com a valorização do bem, do imóvel, ele também está capitalizando e está fazendo uma reserva de uma certa forma forçada. Consórcio também, para aqueles que já fizeram uma certa reserva de uma certa reserva de uma certa reserva.